Falar da minha infância, falar dos meus irmãos, sou de uma família grande, uma família de sete irmãos, sou filho de uma... minha mãe é professora, é brasileira, meu pai sempre trabalhou em padaria, é um português. Minha infância foi uma infância alegre, como toda criança, brincando, estudando, a gente veio no carro de dia, brincava à noite e eu não conhecia a violência. Eu conheci a violência depois de adulto, outra realidade, mas foi uma infância muito alegre, muito feliz, uma família grande, sete irmãos, minha mãe, ela teve uma juventude muito presa e disse que não teve infância e ela procurou, teve bastantes filhos, procurou ter bastantes filhos, porque ela não teve infância, ela não podia sair para a rua, ela não podia chegar e nunca foi a um parque, nunca foi a uma pré quando era criança, não teve juventude e ela buscou a felicidade dela em cima da quantidade de filhos que ela teve, porque ela não tinha esses irmãos, essa alegria que eu tive na minha juventude, eu posso dizer que eu tive uma juventude muito feliz, com meus irmãos no bairro de Afogados, não conhecia a violência.